Música Questão 4 Pega só PA, só na 5 vai ser PG As alturas de 5 livros formam uma progressão aritmética de razão 2 Aqui eu já sei que ela é crescente, porque a razão é positiva Então ele já me deu a razão E já falou que é uma questão de PA Olha que de boa Se a soma de todas as alturas é 110 centímetros Opa, ele não me falou que são 5 livros Isso aqui é o N É o número de termos da sequência Então se a soma dá 110, eu posso escrever já aqui S5 dá 110 centímetros A altura do menor livro, ou seja, o menor livro Como a razão é positiva, então os livros vão crescendo O menor é o primeiro Então se é crescente, o menor livro é o A1 Ele quer saber o A1 Me deu o S5 E me deu que a razão é 2 Beleza, então eu vou escrever a equação da S5 Eu estive na questão dessa aula S5, que é a soma dos 5 primeiros termos É o A1 Mais o A5 Vezes 5 Sobre 2 Passo 2 multiplicando Eu vou ter o S5, que é 110 Vezes 2 É igual a 1 Que é o que eu quero E aqui vem a tática Aqui eu não quero apertar Já que tem tanto espaço aqui Não precisa disso É A1 Que é o que eu quero descobrir Mais o A5 Lembra que eu sempre falei que o A5 Você pode escrever Eu escrevi interrogação Doido Aqui é 2 Sempre que eu tiver um termo e a razão Eu consigo escrever todos os outros termos Ou deduzir todos os termos Ou escrever todos os outros termos A partir de um termo e a razão Então o A5 Nada mais é o que Que o A1 Dando o que 4 pulinhos A2 A3 A4 E A5 Então o A5 Eu já vou escrever como o A1 Sem ficar escrevendo fórmula de termo geral Você usa fórmula de termo geral Quando a distância é grande Você vai dar um monte de pulinho Mas quando eu estou ali na casa dos 10 pulinhos Para que Então o A5 Nada mais é Que o A1 pulando 4 vezes Chega no A5 Vezes 5 Aqui eu já vou simplificar por 5 Dá 1 E aqui por 5 De cabeça Gente, quem não usa calculadora Vai perceber aqui Se eu dividir por 10 Daria 11 Então por 5 vai dar o dobro Então aqui vai dar 22 22 vezes 2 44 É igual a 1 Mais A1 Que dá 2A1 Mais 4 vezes R Lembrando que R Ele já deu Que é 2 Ou seja Mais 8 Passo 8 Subtraindo Eu vou ter que 2A1 É igual a 36 E eu tenho que A1 É igual a 18 O que? Centímetros Que é a altura de livro É na casa dos centímetros Ele deu aqui Mas aqui não deixou claro Mas para a soma dar 110 Não teria A razão Ele não falou que é 2 centímetros Eu fiquei grilado Mas não tem como ser outra coisa Se a razão fosse 2 milímetros Aí não teria resposta Mas aí podia ter dito Que vai que a razão é 2 Ele falou que a razão é 2 Se a razão fosse 2 milímetros Seriam livros ainda A altura plausível E Todos meio próximos Seria uma escadinha Mais próxima A uma da outra Essa aqui é uma escadinha Mais inclinada Então podia Só que não teria resposta Porque ficaria Ainda muito perto Ali do Do cento e pouco Tá? Só isso Mas aí eu pegando o pé Eu não vou nessa É uma questão bem feitinha Só o Garfão Fundinho Garantindo que eu não distraí Pensando nesse 2 aqui E Tá tudo ok O gabarito é a letra C De casa E aí Se inscreva no canal.